Vamos aprender a como destravar o poder da marca. Convidamos a Marcela Demasi. Ela é coordenadora de comunicação de marca do Boticário. Ela é simplesmente responsável pelas estratégias de posicionamento da maior rede de franquias de perfumaria e cosméticos do mundo. E hoje ela vai ensinar como destravar sua marca e se manter competitivo e com propósito no mercado. Recebam com uma salva de palmas, Marcela Demasi. Oi, gente, tudo bom? O Alan veio aqui na frente e falou Nossa, que assustador, pegou o violão, tocou uma música. Só quero calibrar a expectativa que a minha reação é desmaiar. Então, qualquer coisa, alguém aqui... Alô, produção? E a segunda coisa que eu quero falar é que no intervalo do Fantástico vocês têm que ver o comercial do Boticário, tá? Não é para ficar pensando no chefe, não. Todo lançamento estreia lá. Então, vejam, na segunda-feira passem nas lojas. Mas o que eu vou falar para vocês, a primeira coisa, é que eu não sou uma palestrante. Eu sou uma pessoa apaixonada por marcas, que trabalha há 14 anos com isso e gosta de compartilhar conhecimento. E por isso é um prazer estar aqui com vocês. E nesses 14 anos eu vi muitas coisas que... Acontecem que as pessoas realmente não param para prestar atenção. E eu vou falar para vocês o que, para mim, é o principal gap na hora que as pessoas estão fazendo gestão de marca. E aí, temos que fazer o passador de slide aqui, ó. Alô, pessoal? Mais um. Eu espero ajudar vocês, destravar a marca de vocês. Gente, isso sempre funciona. Coloca uma criança, um cachorrinho, qualquer coisa assim, é sucesso. Começa assim, sempre que vai dar boa. Mas falando sério, eu sou apaixonada por marcas tanto quanto sou apaixonada por problemas. E acho que... Tinha um gestor meu que falava assim, cara, você pega um problema, você abraça ele e você faz ele parecer a coisa mais valiosa do mundo. E eu acho que eles são mesmos. Eu acho que a gente foi criado numa cultura que não sabe valorizar o problema. A gente foi criado para superar um problema, para deixar o problema de lado, para olhar sempre o copo meio cheio. E se a gente questionar porque ele está meio vazio, é porque a gente é pessimista. E a gente acaba subestimando o poder que o problema tem. Porque o problema faz a gente ter muitos insights. E eu acho que isso é uma grande questão quando a gente está trabalhando com marca. Um gestor de marca tem que ser um gestor do problema das pessoas. Ele tem que conseguir enxergar o que tem de oportunidade no que as pessoas estão vivendo. Porque só assim você vai ter um papel relevante na vida delas. Isso aqui é um mindset com o qual a gente foi criado. Não foque no problema, foque na solução. Ótimo. Se você já está fazendo isso, você já está na frente de muitas pessoas. Mas eu queria provocar um pensamento que é aprofunde no problema e encontre soluções. Quando a gente está falando não foca no problema, a gente está abrindo mão de discutir com profundidade questões que são essenciais das pessoas. E quando a gente pega o problema e só olha para ele na superfície, a gente está olhando para o mesmo ponto que provavelmente toda a média das pessoas que estão pensando no seu negócio, no seu produto, também estão. Se você desce no problema, puxa, deixa eu perguntar todos os porquês que eu posso, deixa eu entender as causas, deixa eu entender o que está por trás das motivações das pessoas, você provavelmente vai encontrar mais fácil diferenciação. Não é difícil achar diferenciação quando você está pensando no negócio? Muitas pessoas partem das mesmas oportunidades que vocês estão olhando. E se vocês não se aprofundarem, vocês provavelmente vão ter essa dificuldade de se diferenciar. Vou dar um exemplo para vocês. A gente foi fazer uma pesquisa uma vez para entender sobre romance. E aí a gente conversando com as mulheres, entendeu que a principal frustração delas é que elas não eram surpreendidas. Aí a gente foi investigando, investigando, 57 porquês depois, elas falaram para a gente assim, gente, eu controlo tudo, eu faço a reserva do dia dos namorados porque eu não quero evitar que não vai ter jantar. Eu escolho o meu presente para que ele não erre, e ainda na minha formatura eu escolho o terno, mando vir com flor na mão e me esperar na porta de casa. E aí a gente falou, gente, o problema não é a surpresa, o problema é o excesso de controle. E quando você está só no primeiro layer, você está olhando para o problema em um âmbito muito superficial, você provavelmente ia partir para a execução falando, surpreenda-se, ou surpreenda a sua namorada, ao invés de falar para ela, meu, menos controle, mais amor. Com certeza se você falasse isso para o teu consumidor, isso ia tocar de um jeito que só a tua marca está fazendo. Vou dar um outro exemplo. A gente estava querendo lançar uma linha de cabelos porque o mercado de cachos é super promissor, e aí a gente foi entender quais eram os dilemas dessa mulher nesse universo. E aí a gente foi entender essas mulheres e a gente percebeu que elas tinham vários dilemas do tipo caixa não é tudo igual, só tem produto para alisada, o processo de transição, sim, é muito difícil, e percebemos que várias marcas estavam atuando nesse universo, já conversando com essa mulher por isso. E só na hora que a gente foi aprofundando, a gente viu que o processo pós-transição, o processo que é resistir por manter o cabelo cachado, que é uma escolha que essa mulher fez, é tão difícil quanto passar pela transição, porque ela está aprendendo a lidar com esse cabelo, ela ainda não sabe. E aí, a partir disso, a gente percebeu que poderia ter uma proposta única, que não era falar o poder do seu cacho, seja autêntico, era falar, meu, resista no seu cabelo que eu vou te ajudar, eu vou lançar produtos que vão manter ele cachado, eu vou te ensinar a cuidar dele no dia a dia, e com isso eu me tornei uma marca muito mais relevante para esse consumidor. Relevância, uma palavra super batida, mas super importante, ela é muito mais falada do que praticada, e a gente precisa mudar isso. Relevância só se constrói com o repertório. Relevância se constrói com o repertório do consumidor, como eu acabei de explicar para vocês, é entrando em todos os níveis dos porquês, mas é também entendendo tudo o que você pode no teu mercado. É você olhar para bentes, que não são só os seus concorrentes. Puxa, eu vendo camiseta, então eu estou olhando para o mercado de camiseta. Eventualmente você vai ter que olhar para a Burn, você vai ter que olhar para a Red Bull, porque você está fazendo uma proposta que tem mais a ver com o que eles estão em valores entregando do que o que você está olhando. Crie um ecossistema de informação no seu contexto do dia a dia. Pensar o consumidor não é de vez em quando fazer um workshop ou fazer uma pesquisa, é um exercício diário. O que eu faço, e eu acho que me ajuda muito, eu sigo tudo o que eu posso. Se vocês entrarem no meu Instagram vai ser uma bagunça, mas ele super me provoca e me dá estímulos diários. Eu sigo os influenciadores que o meu consumidor segue. Eu sigo pessoas que estão provocando mudanças pelo mundo com construções culturais. Eu sigo hashtags. Tem pessoa fazendo resenha sobre tudo que vocês imaginarem. Se vocês procurarem, vocês vão achar sobre o negócio de vocês. Eu sigo hashtags sobre textura de produto, porque o consumidor está falando sobre isso. Quanto mais você ampliar o seu repertório, mais você vai conseguir ter insights poderosos para trabalhar a sua marca. E aí, gente, até meme é repertório. E é real isso aqui. Já defendi projeto com meme. Tem alguém do Boticário? Não? Obrigada. Aqui, de verdade, se você nunca procurou o que você está tentando vender, mais meme no Google, faça isso, porque vocês vão dar risada. Mas por que memes viralizam? Por que memes ganham força? Porque eles retratam sentimentos das pessoas que são reais, as pessoas se identificam, e isso toma conta. Bettina que o diga, quem está acompanhando aí, a saga da Bettina. Mas, gente, de verdade, façam. Esse é o tipo de repertório que vocês têm que consumir, porque é isso que faz a gente se tornar relevante e diferente para o consumidor. E aí, o que vocês não podem deixar de fazer para destravar a força da marca de vocês de forma alguma é resolver o problema das pessoas. Se você parar para pensar agora na sua marca e ela não tem um papel para resolver o problema de alguém, você será irrelevante. Por que eu digo isso? O nosso consumidor hoje é um curador de conteúdo. Ele está lá, ele lê na horizontal, vai abrindo abas. Em cinco segundos ele decide para quem ele vai dar atenção dele. Se você não está entregando um conteúdo relevante, você já era. Se não for a bolha, se não for o algoritmo, você não entra no mundo desta pessoa. Então, é importante, sim, vocês têm que ter essa clareza. Se não tiverem, arrumem. Vão encontrar, vão mapear, e aí eu vou dar uma dica para vocês de como. Criem um mapa de tensão do consumidor de vocês. Mapeem tudo o que vocês puderem. Chama a família, dá função para o grupo dos WhatsApps que são mandam um coração, faz pergunta lá. Por favor, façam um mapa de tensões. Aqui, vocês têm que colocar todos os problemas que os seus consumidores têm relacionado a algum universo onde você está. Se o seu universo é mobilidade urbana, você vai lá e vai mapear. Puxa, que problemas ele tem? Ah, ele se sente cansado, ele perde tempo, ele não tem vida. X. Mapeia tudo. Tenta identificar onde o teu consumidor, o teu concorrente já está atuando. Puxa, isso aqui já tem pessoas tratando. Isso aqui já tem alguém falando. E aí você vai identificar espaços em branco para você colocar a tua marca. É nesse espaço que provavelmente você vai ter uma atuação que é mais importante para as pessoas do que o que você está tendo hoje. E aí, defina a sua promessa. Você identificou o problema? Puxa, o que eu vou prometer para essa pessoa? Seja claro nessa promessa. O consumidor, a gente é muito acostumado a falar bem da gente mesmo. Desafio vocês que têm empresas aqui a entrarem na página de vocês e identificarem em que momento vocês estão falando o que pode fazer pela pessoa antes de falar o que você é. Ah, sou inovador, eu sou o primeiro a fazer, eu sou não sei o que. Isso é muito legal. Isso agrega valor para o seu negócio, isso dá credibilidade e é super importante. Mas falar o que você pode fazer pelas pessoas é o que vai fazer você ser considerado em primeiro lugar. Então você tem que sim, deixar uma promessa clara, falar para esse consumidor em primeiro lugar e depois você defende com base em tudo que você é. E aí eu vou dar exemplo de um case do Boticário para vocês irem tangibilizando isso e fazendo o paralelo com o negócio de vocês. A gente tinha oportunidade de ganhar relevância no universo da maquiagem? Tem, todo mundo tem. E o Boticário é super reconhecido como perfumaria. Então a gente pegou o nosso objetivo como ponto de partida. Façam isso. Na sequência, a gente foi entender quem era o consumidor. A gente descobriu que as mulheres que usam maquiagem montam looks com no máximo dois itens, sendo que 42% delas nem usam maquiagem. A gente falou, nossa, realmente tem uma super oportunidade nesse universo e eu preciso aprofundar esse problema. Só que eu não vou falar com 100% dessas mulheres. Eu fiz um recorte do meu consumidor e eu escolhi falar com as pessoas que não têm tanta afinidade e fui aprofundar com elas esses problemas. Fizemos o nosso mapa de tensões, eu trouxe só exemplos aqui, mas definimos que, pode passar, onde a gente podia atuar é porque as mulheres não usam porque não sabem usar. Tão simples quanto isso. E que, por incrível que pareça, nenhuma marca estava entregando conteúdo para que ela aprendesse. As marcas estavam só imputando mídia e lançando inovação para elas e falando, gente, compra aqui, olha essas 57 texturas aqui que eu lancei, olha essa tendência de Nova York Blaries. Gente, se essa pessoa não sabe usar, ela simplesmente se desconectou da categoria, ela não vai ter engajamento com o conteúdo que você está entregando para vender. Então a gente entendeu que a gente poderia ter um papel aqui que só as influenciadoras estavam tentando entregar e ainda com um repertório muito complexo de ser a marca que ia ajudar essa mulher a navegar na categoria, a entrar e por isso seria muito mais relevante. Eu faria isso colocando o meu produto dentro da jornada dela de um jeito que ela quer. E aí a gente definiu a nossa promessa. Então vamos lá, gente, você partiu do seu objetivo, você recortou o seu consumidor, recortou o seu consumidor, você fez o seu mapa de tensões e você definiu sua promessa. E a nossa promessa é, vamos ensinar maquiagem de um jeito complicado, porque é assim que ela quer. E a gente adicionou um valor que é da marca, mas a gente vai fazer isso representando a diversidade brasileira, porque isso é o bote, isso é o que ele faz. E essas mulheres não se viam representadas, porque as influenciadoras fazem automaquiagem. E aí você vai pegar uma mulher madura, uma mulher que tem diferentes tons de pele, diferentes formatos de rosto, boca pequena, elas não sabiam, então era muito distante para ela aprender. E a gente decidiu criar uma plataforma, que é a plataforma Desejos de Make, que ela tem o principal canal no YouTube, porque essa mulher consome conteúdo lá, e a gente pensa no consumidor, a gente coloca onde ele está, ao invés de levar ele para outro lugar. E aí, hoje, esse canal, ele é o maior canal de beleza do Brasil, porque de fato tinha demanda. Ele é pautado pelo que as pessoas mais procuram na internet. Eu estou entregando o que essa consumidora quer. A gente surgiu da relevância, surgiu de uma estratégia de relevância. E aí a gente põe essa promessa no centro da nossa estratégia e desdobra para tudo que a gente tem como ponto de contato. É muito comum a gente receber a estratégia que o que está no centro é o YouTube. Como se o meio fosse o ponto de partida da estratégia. E não é. O que fica no meio é o que a gente vai fazer pelo consumidor. Se essa pessoa decidir começar a consumir tutorial por jornal impresso, o que a gente vai fazer é manter o centro e vai começar a dar força para o jornal impresso. É por isso que vocês têm que ter muita atenção que a estratégia de vocês é pautada pelo que vocês vão fazer pelo consumidor, pelo que vocês vão entregar de bom na vida deles, pelo valor que vocês vão fazer a diferença, e não pelo meio que você está se comunicando com ele. E aí, gente, você, dada essa estrutura, quando você tem tudo isso redondo, você tem tudo isso feito, se permita ir além. Se permita entregar experiências para esse consumidor que extrapolam aquilo que ele está acostumado para você cativar a sua audiência. Carnaval é um dos temas mais buscados quando você precisa aprender sobre maquiagem. E aí a gente fez uma experiência com a Anitta em que a gente montou dentro do carnaval dela um espaço de ensinamento, e tudo isso virava tutorial para as pessoas aprenderem makes, inclusive as makes que ela usava nos bloquinhos. E a gente também entrou no clipe dela. As pessoas esperaram 40 minutos para ver esse clipe, talvez, ao vivo da Anitta. E a gente sabe que eles jamais esperariam 40 minutos para ver um comercial de batom. Gente, por fim, estimule a interação e o diálogo, mensure e aprenda. Acompanhe o feedback, peça feedback. Não tem nada mais legal do que no final de tudo você ver que o seu consumidor percebeu que tudo era feito para ele. Pode passar. Isso aqui são pessoas comentando no mesmo vídeo. Que bom que você fez o que eu pedi. Tipo, tem quatro pessoas pedindo. Não foi o que nós pedimos. Foi o que eu pedi. Eu estou sendo ouvida. E isso vocês não estão conseguindo ler. Mas é muito legal você ver que tudo o que você fez de fato está reverberando. E as pessoas estão entendendo que foi feito para elas. Era isso que eu queria falar para vocês. Aprofundem no problema. Não subestimem o problema. Ampliem seu repertório. E destravem o poder da sua marca. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos